Cadê o River? Aí, tá pendurando na árvore. Horrível! Tá pendurando na árvore, é porra! Olha pro lado, o cara tá em cima da árvore. Uma hora é preguiça, outra hora é MC. Tava refletindo na árvore. Chega mais perto aí, família. Vocês não estão ocupando a batalha. Vamos dar a máxima energia, certo? Quem faz a batalha é nós. Vamos incomodar esses caras que vêm pra falar no nosso rolê, caralho. É isso. O B começa versus Riva, certo? Quem que é batalha boa grita o quê? Só que... Então, mano, sem maldade, levanta as tuas mãos pro alto aí, mano. Não é com essa boa de brincadeira, não. Nós ama de verdade a cultura, certo? Vem, 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 vem. Você tentou cortar meu pipa, mas só deu o estirante. O que vocês querem ver? Sangue! Se poder a chilena, nós só usa cortante. O que vocês querem ver? Sangue! Oh! 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 Bata ele, caralho! Bata ele, caralho! Tudantes, caralho! Tudantes, caralho! Tudantes, caralho! Pum, pum! Pum, pum! Ah! Tá tudo bem, cê é horrível, anormal. Só que não tem um nível pra ser rival. É porque eu faço flow de Detroit num blep. Eu gosto de chutar a regra, por isso eu não sou moleque. Eu sei que é muito complicado o que cê fala, o que cê pensa, o que cê faz da sua vida, tanto faz. É porque sinceramente a guerra que a gente vive, é muito difícil a gente pregar a paz. Então hoje é batalha, a rima não avacalha. Só que cê tá entendendo, alguém entra na dança. Porque na verdade falaram que cê tava na árvore, só que eu não morro do pecado. O pecado é a maçã. Ok, meu parceiro, vê se não fode, que esse seu foi o flyado, manda o rei do Detroit. Pra ver se aguenta na parada, porque você não teve a rima elaborada. Parceiro, cê não representou no beat, então te chuto, sabe, com aquele chute do Fifa Street. Eu vou mandando esse verso aqui da hora, a rima que é boa e minha alma revigora. Eu faço minha rima com domínio, a luz da lua sempre é ofuscada pelo condomínio. Tá ligado que é sem folcatrua, por isso que meu mano, hoje eu não sou o dono da bola, eu sou o dono da rua. É isso rapaziada, bem na faminha que curtiu certo. A cura foi de verdade, e vamo lá, foco na votação, ordem de rimas, barulho pra quem curtiu as rimas de Ubi. Diferentemente, barulho pra quem curtiu as rimas de Riba. Com vocês mais Riba, Riba 1 a 0, mas nada tá perdido, tudo que vai. Volta! Tudo que vai. Volta! Cadê as duas mãos pro alto? Cadê o beat? Aê! Boa noite, batalha dos estudantes! Boa noite! Alguém? Não relique desmaiço! Deixa eu puxar ó. Se perdeu, primeiro round, nada tá perdido, levanta a mão pro alto que esse beat é de bandido. Alguém? Esse é meu aliado, mano Ubi Vou fazer no verso, meu parceiro, você é nube Você é nube, acorda meio dia Quente o sol, é nube, fica só jogando low Agora, a plantline que eu mando aqui no treino Firmeza lá no low, eu montei o reino Montei o reino, meu parceiro, você é pivete Eu sou o rei da rua e não o rei da internet Eu sou ok, ok, só que você é fraco Por isso que agora que eu mando a mensagem Só que eu sou Ubi, agora eu sou Bu Mas a diferença é a personalidade Só que você tá entendendo como é que é a rima rara Por isso me acompanha, por isso eu tenho artimanha Acho que agora você é nube, não é dança Então me te bate igual batando a sua cara Repara, olha como é que eu disfarço o cara Que tá apanhando do nada batalha Por isso você se abacara Mas tudo bem que a rima é rara Por isso que agora eu tô no limite De fato, realmente, perdi o terceiro O segundo, o terceiro é Creed Terceiro Mano, não foi todo mundo não, certo? Na minha visão Vamos de votação Aí vocês decidem o que é melhor Foco na votação O que começou foi o Riba Muito barulhos aí pra Kiko Tiozim Mas de Riba Diferentemente, barulhos pra Kiko Tiozim Mas de Ubi Família, quando é assim Todo mundo grita terceiro, certo? Terceiro round nessa porra O que que é terceiro round e grita o quê? Seu quê? Então levanta as duas mãos para o alto Solta o beat, DJ Se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hippie Hopie 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 Se tu ama essa cultura Como odeia as viaturas Grita hippie Hopie 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 Uou 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 Ata aí, caralho Estudantes, caralho Estudantes, caralho Pô, pô Pô, pô Esse cara até falou que O condomínio atrapalha a luz da lua Que o condomínio geralmente Você tá focado no que cê pensa E não enxerga a rua Só que é complicado o que cê tá falando Você é um idiota Você é um idiota Aí eu não me importo com a luz da lua mesmo Porque a minha mão ensinou A dar valor à luz própria É isso mesmo, tá ligado Se só rima com ganância No condomínio eu tenho muita segurança Segurança que se falcatrua Eu te pergunto Quem é a segurança da rua? Com certeza não sou eu As ruas um dia não tem segurança Porque quem você prega de segurança Geralmente você chama pra sua vida E no final você dança Essa que é a fita Cê tá entendendo como eu faço Acho que eu agora, mano, não mudo de assunto Realmente eu rimo com ganância pra caralho Eu estou no rima Passa e com isso cê nem escutaria meu fuco Na rua não tem segurança Eu rimo, mantém a constância Esse cara olha pra mim E é uma puta tremenda ignorância Não tem segurança na rua Cê manda rima, pena que envergonha É só olhar Depois da meia-noite Porra, a rua vira uma Babilônia A rua vira uma Babilônia Isso é engraçado Cê sabe que agora Cusão cê corre perigo Pode me chamar até de chamã Depois da lua no com Por isso que hoje eu tenho cabelo liso Só que cê tá entendendo que a rima é rara Acompanha Por isso que agora vou ser escroto De fato Só que eu tô com os quebrada do paraíso Essa é a alcateia Me chame de lopo Ah, tá com o cabelo liso? O meu parceiro, você vai passar sufoco Hoje eu tô liso pra caralho Mas não é por isso que eu vou ficar nos amigos Dando montar nos outros Tá ligado, meu parceiro? Tá ligado que agora vai além? Hoje meu cabelo tá grande E quando eu tava careca Essas pessoas me chamavam de Febem Lógico que me chamava de Febem Porque mano, você não é um inteligente Porque se fosse inteligente Cê não seria pego, meu mano Se é preso é na sua mente Então cê tá entendendo Que a rima é rara e eu tô no sereno Não num veneno que cê imagina que eu tô É porque geralmente Se socar um bicho do Bumbap ou Trap Cê sabe muito bem que eu que faço o show Ok, tá ligado que eu vou sair leso Tá ligado que meu verso aqui é peso Eu vou mandar um abraço pra todos os amigos que estão aqui Estão presos, estão presos, meu mano Muito mais que a prisão da mente Eu mando um verso coerente E as rimas sempre vai quebrar os cadeados da mente É isso, vem lá com aqui aí Quem curtiu certo O grupo é sincero E vamos de votação Para o nosso praquê Curtiu as imagens de Ubi 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 Diferentemente Para o nosso praquê Curtiu as imagens de Riva Ubi Ubi Riva Ubi Para mim mais Ubi Certo Ubi Próxima fase Quer mão? Vou pedir mão Uma mão só Para quem curtiu as imagens de Ubi Vamos no visual Uma mãozinha só Certo Olha aqui Vou fazer o check-up Abaixou Uma mão só Para quem curtiu as imagens de Riva Mano, para mim deu mais Ubi Certo? Nas mãos? Quer que eu conto? Para mim deu muito mais mão Mas suave Vou contar Uma mão só Para quem curtiu as imagens de Ubi Que eu vou contar Certo? Vem aí Uma mãozinha Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Olha que negrão Contando mãozinha Vinte e uma Vinte e duas Vinte e três Vinte e quatro Vinte e cinco Vinte e seis Vinte e sete Vinte e sete mãos para Ubi Certo? Uma mão só Para quem curtiu as imagens do Riva Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Dezoito Dezoito mãos para Ubi Próxima fase Muito barulho Saiu pro Ibo Acerto? Dezesseis Dezesseis Dezesseis